Querido ouvinte, Deus abençoe você e hoje eu quero te dizer o seguinte, olha, não fique preocupado com os bens terrenos não. Este espaço, diz o evangelho através de Jesus, não se preocupe com as vaidades. E na palavra de Paulo, ele diz, fazei morrer em vossa vida a impureza, a imoralidade, a paixão, os vícios, os maus desejos, a cobiça, a idolatria, não mintais uns aos outros. Lembra desta passagem? Revestir-vos do homem novo, deixe tudo que era velho no passado, deixe o pecado, deixe a ganância, deixe a ambição, deixe da inveja, deixe tudo para trás e viva Jesus Cristo. Esta é a palavra bonita para você hoje, para mim e para você. Agora o triste é porque nós fingimos que não ouvimos o Senhor, principalmente quando alguém nos cita essas passagens. Olha, cada vez que nós fingimos não estar escutando Jesus Cristo, nós estamos fazendo a experiência da depressão, da angústia, do sofrimento, da solidão, da derrota, do fracasso. Por isso, eu quero te dizer nesta manhã de hoje, você deseja experimentar a vitória? Quer as bênçãos? Quer as maravilhas? Aproxime-se do Senhor, porque com Ele você tudo pode. Deus abençoe você, te livrando e te protegendo de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço do Padre Alessandro Campos e até amanhã, se Deus quiser.